Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo galera, estou aqui pegando fogo junto com o Jabuti Oi pessoal, tudo bom, você é o que? É o que? E galera, hoje nesse vídeo vocês vão conhecer o meu filho e o filho do Jabuti São as coisas mais lindas desse mundo O do Jabuti é um tanto estranho Mas está certo E galera, se vocês querem novamente a semana buildão aqui no canal Build battle todos os dias, como o segundo vídeo do dia Faça o seguinte, deixa o seu gostei aqui embaixo e vamos para o vídeo Jabuti Só vai galera, vamos ganhar Só vai mano Então vamos lá, mano, já bota É o seguinte, eu quero eu e você pelo menos no top 3, demorou? Pô, eu só queria dizer que eu já estou montando o meu filho né Caraca mano, eu estou pegando as cores aqui ainda Sério? É, não fui tão rápido dessa vez Jabuti Pô, eu só, pode falar do que broco eu vou usar para fazer meu filho? Pode fazer Vou usar quartzo galera, vai ficar bonito Caraca Jabuti, ele vai ficar bonitão Vai mano, ele vai ficar azulzinho Aqui eu estou fazendo meu filho galera, pode parecer eu, mas não sou eu não, é meu filho Aqui ó Aqui, do Paranauê da alegria Agora a gente vem aqui e faz assim, como vocês já sabem Bonitinho Pô, eu cheguei na conclusão Pô, que a gente não precisa fazer um bagulho exuberante assim, tá ligado? É só fazer um negócio bonito Não, é só negócio ter sentido É velho, aí ó, estou fazendo aqui meu filhinho, está suavinho, ele está bonitinho Está suave, está tranquilo Aqui ó, já bota Ó, meu filho já está praticando Eita não, ele ficou com cabeça chata Aqui ó, aqui Mano, eu estou tendo o maior cuidado para não fazer ele feinho, mano Ele está bonitinho Ó, meu filho aqui Agora galera, eu tenho 3 minutos para me fazer Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fazer maior Então mano, o negócio é o seguinte aqui ó Puxa para cá Assim Meu filho está muito estranho, velho Tá tranquilo Já bota, eu acho que eu vou ficar grande demais, velho Será? Mas fazer o que? É a vida Aqui ó Caraca, eu vou ficar gigante, Jabuti Mano, mano, você não está entendendo o quanto está bonitinho meu filho, velho O filhinho do Jabuti deve estar amarelinho, todo bonitinho Calma aí Agora aqui, faço shorts 3 minutos, eu tenho 3 minutos para me terminar, velho Meu, eu acho que não vai dar tempo de fazer o que eu quero Porque, nossa, velho, eu acho que eu fui ambicioso E olha o que eu estava falando que era para fazer coisa simples, olha isso Né, Jabuti Ó, você foi ambicioso demais, você foi zóio grande É, ué É, ué Calma Ah, não sei se vai dar tempo de terminar Terminar os shorts Caraca, mano, está muito grande Ih, não vai me caber aqui na tela Ah, velho Pô, eu acho que não ficou bonito meu filho, velho Ficou muito estranho Por quê? Ele é muito pequenininho, velho É o recém-nascido, ué Toda criança cresce, velho Verdade, faz sentido Como chama aquele filme lá que o cara já nasce, nasce velho Qual o que é? Oi, como é que é isso aí? É, o Benjamin Button Ah, eu não conheço esse filme, mas desse interesse Nunca assistiu, assiste, velho Galera, é muito bom esse filme, é sério Caraca, que da hora, velho Aqui, mano, eu tenho 2 minutos agora, tenho 2 minutos Meu, ficou muito engraçadinho, meu filho Você vai ver, pô, já terminei Espera aí, já bota Deixa eu ver onde você tá, eu vou achar você Não vai não, não vai não, fica quieto aí na sua Ah, não, pô O quê? O quê? Olha o meu filme, um pouquinho Ai, sai daí, ô Sai daí Só por Deus, mano Mano, eu vou ficar meio derpy, mas tudo bem É, cadê o marrom, cadê o marrom Aqui o marrom Ah, é verdade, vou botar um botão pra fingir que é uma chupeta Caraca, eu já bota, mano Foi bom, hein Foi ligeiro, hein Foi ligeiro, hein, já, já Ah, amor Deixa eu pegar um carpete Aqui, agora aqui A cabeça pode ser oca, pode ser oca, ó Vai mal não, né, velho Aqui, ó, meu filhinho ali Agora, agora, ai, galera, falta um minuto Falta um minuto Agora até aqui, até aqui Ai, já bota, eu fui ambicioso demais, velho Ah, pô, não, relaxa, o nosso vai ganhar, velho Não é possível Mano, eu preciso... Mano, a gente precisa ficar... Eita, meu braço tá torto Eu vou ficar seu braço Não, faz isso não Tem 40 segundos, pô, dá tempo Tá aqui Até onde o verde? Até aqui o verde, vai 40 segundos, vai tranquilo que dá tempo Vai tá tranquilo 30 segundos dá pra fazer... Dá pra fazer o planeta Terra Caralho Não dá não, o universo Ó, bebê, gente 30 segundos é o quê, velho? É o quê? Aqui, ó, isso daqui é pra fingir que é o Creeper Aí, pronto É, tá meio torto? Tá meio torto Aqui, ó Meu Aqui, arruma aqui Meu bebê, ele tá tão engraçadinho Ele parece, sabe o quê, velho? Ele parece um tablete de manteiga, velho 15 segundos já bota, vai acabar Eu preciso colocar o chão nisso daqui Bota o chãozinho Bota o chãozinho Dá tempo, dá tempo Deu tempo? Deu tempo Olha lá, eu coloquei a chupetinha Uh! Uh! Boa! Mano, vamos ver, vamos ver O que é isso? É! É! A cabeça do filho A cabeça do filho, velho É o quê? O que que é isso? É o quê, mano? É o quê, mano? O filho do Freddy Krueger? Oh, oh, como é que fala? A calça dela, mano Ah, não, o cara... Ah, não, isso é poupão Ô, ô, ô Quatro minutos fazer isso daqui, velho Não, o cara... Tá tirando o final, não Só pode É o quê, mano? O que que é isso? Oi? Não, o cara entendeu só, velho Ah, não, velho Não, mano Tchau, velho Desculpa, poupão, velho Ó o meu! Ó o do pó, Legendary Ah, mano, aqui, ó Legendary O pai e o filhinho, mano O pai e o filhinho E esse aqui? Esse aqui? Mano, esse aqui tá estranho, mano Tá estranho, pô É o filho, né? Cada um tem o filho É um anão isso aqui, pô Ó o meu! Que bagulho feio, já bota É um bebê Mano, eu vou te dar aqui Porque você é meu amigo, velho Tô louco Ó o Fê Batista! Ó, não, os caras fez o Fê Batista criança, galera Ó o Fê Batista, eu vou dar gordo em Fê Batista É o cara É, good? Que é isso? Que criança feia, velho Ah, não, eu não achei bonito, não Uma não tem braço Não, é pupinho, velho É pupinho É pupinho, mano Ficou frio Ó, quem ganhou? Jabota em terceiro Yes! Conseguimos, Jabota Ó, a meta foi cumprida, hein, velho E galera, se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo Vai lá, se inscreve no canal do Careca do Jabuti Então é isso Um forte abraço Vai, Jabuti! Falou, galera!